No sertão, nas terras de encantamento, surge um canal, uma voz em movimento. Divulga Sertão, nome que ecoa com paixão, levando ao mundo a nossa tradição. Com versos e rimas, a poesia, a brilha, canal Divulga Sertão. O seu nome encanta, nas letras que voam, como pássaros no céu, contando histórias, revelando o que é seu. Do canto do aboio, a dança do chachado, canal Divulga Sertão. Um portal inspirador, com imagens vivas, cores que reluzem, mostrando o sertanejo em cada detalhe que seduz. Canal Divulga Sertão. Tuas lentes capturam a essência desse lugar, que os corações curam, a emoção curam, divulgando a cultura, o folclore e a tradição. Canal Divulga Sertão, uma fonte de emoção, compartilhando a arte e o amor pelo sertão. Teu nome ecoará como um conto de devoção. Que sigas em frente, com coragem e persistência. Levando a beleza do sertão, com essência, canal Divulga Sertão. O mundo te conhecerá, e em cada vez o sertanejo se orgulhará. Canal Divulga Sertão. No sertão, nas terras de encantamento, surge um canal, uma voz em movimento. Divulga Sertão. Nome que ecoa com paixão, levando ao mundo a nossa tradição. Com versos e rimas, a poesia, a brilha, canal Divulga Sertão. O seu nome encanta, nas letras que voam, como pássaros no céu. Contando histórias, revelando o que é seu. Do canto do aboio, a dança do chachado, canal Divulga Sertão. Um portal inspirador, com imagens vivas, cores que reluzem. Mostrando o sertanejo em cada detalhe que seduz. Canal Divulga Sertão. Tuas lentes capturam a essência desse lugar. Que os corações curam, a emoção curam, divulgando a cultura, o folclore e a tradição. Canal Divulga Sertão. Uma fonte de emoção, compartilhando a arte e o amor pelo sertão. Teu nome ecoará como um conto de devoção. Que sigas em frente, com coragem e persistência. Levando a beleza do sertão. Conhecência, canal Divulga Sertão. O mundo te conhecerá.